Eu amei, amei por mim de morte Porém, você me passa pra cá Serei feliz sem te esquecer E eu entrei um novo amor nascer E cantarei quando você chorar A me pedir para voltar Então direi, não voltarei Porque deixei de te amar Eu amei, amei por mim Porém, você me passa pra cá Serei feliz sem te esquecer E eu entrei um novo amor nascer E cantarei quando você chorar A me pedir para voltar Então direi, não voltarei Porque deixei de te amar 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 E logo me apaixonei Toda a minha vida Eu lhe dediquei Você só me fez sofrer Quando de te amar Quando de te amar Mas toda a minha vida Eu só viverei Eu só viverei para lhe querer Que que vale ter O mundo sem você Só em minha vida Eu não sei mais viver Sem ter os beijos teus A vida já não tem razão de ser Sei que essa tristeza Não vai me deixar estando sem você Mas um dia virá, eu sei E para sempre o teu amor serei E nunca mais tu partirá Porque o infinito eu irei buscar Sobre o teu amor E aí Se inscreva no canal A E aí Mas um dia virá, eu sei, que para sempre o teu amor serei E nunca mais tu partirás, porque o infinito eu irei buscar Porque o infinito eu irei buscar Porque o infinito eu irei buscar